Gente, eu tenho uma nota aqui que eu peguei, que vamos lá, anúncio da escola, aviso, nós começamos a manutenção na luz no prédio novo durante as sérias de inverno, entretanto os construtores que nós contratamos eram não sei o que, e tinha algum problema, o fio era mal passado, né, se fosse eu fazer um fio bem passado, ou ao ponto, né, em algumas partes das salas, os reparos para esse dano vai ser passado através das férias de verão, por favor, leia, tá, toma cuidado, tá, foda-se, não quero ler tudo isso, tá, perigo, se os botões, os interruptores apenas, né, das salas 1, 5, 8, 10 e 12 estiverem ligados, vai fazer o sistema de luz no, né, no centro, lá no salão explodir, ou se eu usar o electric breaker, tá, então eu tenho que ligar as luzes da sala, puta que pariu, é foda esse jogo, né, olha as porra que eu tenho que fazer, quer dizer, eu não vou fazer isso em vídeo, eu vou cortar, porque eu não vou ficar andando do 1, 5, 8, 10 e 12, e depois ligar o negócio para explodir, bom, gente, então, eu vou rumo a sala 1, 8, 10 e 12, e conforme for chegando nelas, eu gravo eu ligando, né, a luz, porque eu não vou fazer vocês ficarem olhando eu andando aqui, daí quando eu ligar eu corto o vídeo aí pra nós, então, bora, parte, caralho, é foda, bom, tô aqui na 3, 1, cadê, 3, 1, a 1 precisava ligar, que que é isso, que que é isso, caralho, que susto, que que é a caralho, velho, tem a Samara ali, mano, eu não lembrava disso, sumiu, eu já tinha visto essa vagabunda, desculpa, eu me exaltei um pouquinho, mas não vai se repetir, beleza, qual que é o próximo que eu tenho que ligar, 1, 5, 8, 10, cadê a 5, se for perto eu nem corto o vídeo, 5, 3, aqui é o qual, ah, tá, aqui é a 5, então, cara, acho que não são esses números não, 5, beleza, 3, quer dizer, 1, 5 eu já liguei, agora 8, 10, 12, né, 3, 3, 3, caralho, é 1, 5, 10, 12, né, 4, 8, Ah, tá, dá 10, Ah, como que o cara vem daqui, 10, falta 12 só, tá, 11 não pode estar ligada, Ai, caralho, Abre aí, Caralho, beleza, Isso, buga aí, pelo amor de Deus Ah, não Mano, Ah, tá, dá 12 já tá ligada Tá, agora eu tenho que apagar todas as luzes, porque só aquelas podem estar ligadas Caralho, por que que eu fui acender todas as luzes das salas, mano? É foda, né, ser um viciado em luz Filha da puta, pior que eu tô sendo perseguido, ah, caralho, falta mais uma pra apagar lá do lado Tá chegando Tô chegando, mano, mas é foda que eu tô sendo perseguido por esse Filha da puta Apaguei, saí correndo no turbo Nossa senhora, eu desviei Beleza, eu acho Que só acendi as que eu preciso É 1, 5 Caralho, mano 1, 5 Eu esqueço qual que é o botão 1, 5, 8, 10, 12 12 tá acesa 1, 5, 8, 10, 12 10 tá acesa 1, 5, 8, 10, 12 A 7 tá acesa, eu preciso apagar essa porra Beleza, apaguei a 7 1, 5, 8, 10, 12 8 tá acesa A 9 tá acesa, eu preciso apagar essa caralho também Ai, mano, a mina tá no teto de novo 1, 5, 8 10, 12 A 6 tá acesa, deixa eu apagar Beleza 1, 5, 8, 10, 12 Beleza, eu acho que eu já acendi todas as necessárias Agora, puta merda, no andar de baixo tá tudo aceso Caralho Eu tô ouvindo uma aranha, velho A tarântula tá aqui Agora eu vou ter que apagar todas aqui de baixo Esse o cara não me viu, pelo menos É, mas ele tá apagado, mano Sou filho da porra Ai, caralho Caralho, olha o que eu tenho que fazer pra jogar esse jogo Eu tenho que ficar dando Pirueta pra passar dessas porra Ai, caralho, apaguei 1, 5, 8, 10, 12 Beleza Beleza, eu apaguei todas Agora eu só preciso tirar esse filho da puta de trás de mim É, eu já tô ficando tonto no jogo É foda Eu vou ter que fazer esse bosta desaparecer 1, 5, 8, 10, 12 Já foi Agora eu venho aqui Faço esse merda sumir E por que eu tô ouvindo uma aranha infinita? Como vocês tão ouvindo uma aranha infinita? É sério? Eu não sei Eu espero sinceramente Que isso pare, velho Não sabe uma aranha? O que que tem? Então, pensa numa infinita Sei lá, mano Eu tô ouvindo uma mina andando no teto infinitamente Tá ligado? E minha sanidade tá baixa Por culpa disso Você tá no amnésia agora É, não É aqui também, velho O bagulho fica louco aqui Você não tá ligado Porra Beleza Agora eu tenho que explodir a luz Explodir o quadro de força Sei lá o negócio É aqui Eu sei que é aqui Sei que é aqui Porque eu lembro disso Aí Nossa, bugou frenético aqui Beleza Agora eu acendo isso Espero que a chave caia do teto Será que foi? Não sei Vai saber É, vai saber Porra, a chave não explodiu, mano Eu deixei alguma luz acesa Caralho Bom, gente Eu vou ter que descobrir O que que eu deixei acesa aqui Pra funcionar, né Então eu vou ter que dar aquela cortada Um minuto Anja pra porra A dois Ah Eletrocutei Não sei como Eu acendi ou apaguei a dois Consegui derrubar a chave Caralho Voltando Na cagada mesmo Eu acendi a dois Beleza Peguei a chave aqui Do pelicano manco Espero que não tenha ninguém atrás de mim Perseguindo Eu espero que essa porra Esse som dessa tarântula Pare logo Porque eu não aguento mais Beleza Eu peguei a chave Da onde agora? Da onde é essa porra? É uma chave Chave do telhado Chave do telhado Is a key to the rooftop buildings Tá, agora como que eu vou pra porra do telhado? É aqui? Aqui não é o telhado, né Porque aqui É, de preferência deve ser mesmo Deve ser aquela porta de fora lá Eu vou tentar ir pra lá Se não Mano, eu já cansei de falar que eu vou cortar o vídeo Por isso que eu tô dando Graças a Deus E o Void Eu espero que também esteja Que a White Day tá acabando Ah, não, não Podia ter mais uns 30 vídeos Porque é bem chato gravar isso O jogo é legal Mas não pra gravar, tá ligado? É bem chato Só mula Fala mesmo Foda-se Tapa na cara O cara já abriu o telhado pra mim aqui Dele Ah, eu tô de brinks Senhor Filha da puta Não, eu não sou uma mula, mano O jogo é mais bugado que a Coreia, mano Beleza, consegui aqui Agora os esquemas pra mim Nossa, eu já tô ficando muito tonto Não vai abrir, véi É sério Para com a cerveja Caralho Gente Vocês sabem, né Qual que é Aquela técnica Eu já não consigo nem andar mais, véi Ah Beleza, agora eu consigo correr Então eu vou cortar o vídeo Até Porra É, eu vou cortar de novo Acredite se quiser Esse vídeo vai ter mais corte que Que o Pelé, mano Um minuto Olha isso Eu tô andando pelo Olha esse jogo Gente Depois Depois pergunta Por que que eu uso bug Eu fui arremessado pelo prédio, véi Eu tô andando Mano Você bugou o jogo Velho, não foi minha culpa Eu falo que esse jogo é bugado Eu tava procurando só a porta Que eu tinha que entrar, véi Olha isso Agora eu vou ter que dar load no jogo Ainda bem que eu salvei Nossa, pelo menos parou O som insuportável Da caralho Alada Bom, eu vou cortar Eu vou cortar novamente É que isso é possível, né Puta merda Bom, gente Agora que eu me toquei Eu tava andando Na puta que pariu Não tinha nada a ver Aqui o telhado, véi Olha onde é o telhado Você vê onde eu tava Eu tava procurando No segundo andar Ah, tá Ah, tá, tá Não Mano O que que eu fiz pra merecer essa vida, véi Não, na moral Vou de novo Mano, não, sério, véi Eu devo ter dado um chute na cruz E, sei lá, comido milho Sei lá, mano Não sei Você é general nazista igual eu, cara Não, se pá, véi Só pode Porque, mano Sério, eu abro a porta E esse filho da puta tá Esse é o chato desse jogo, tá ligado Isso não dá medo Isso é É chato pra caralho Eu tô puto já Ah, não dá medo Não Não, calma Opa, que que é isso? Mano, eu devia salvar o jogo Eu vou morrer aqui, né Alô, senhor Diga, senhor Bom, eu vou de boa aqui Ai, caralho Ah, eu fui empurrado por uma força sobrenatural Beleza Eu já sei o que eu faço É só usar minha vareta aqui Identifica Aí, ó Aqui eu não posso ir, ó Daí eu vou Vou pra cá Agora que eu não posso ir Daí eu vou pra cá Ah, mano Esse jogo aqui é muito fácil, velho Eu mando demais Ah, tá Mano, na moral, véi Eu desvio Mano, com duas varetas, velho Tipo, eu acho água no oásis Ai, caralho Falou, viu? Cara, tá difícil, hein Tá bom Não tá tão fácil, não Como eu pensei Caralho, velho Ele fala que é fácil Aí, dois segundos depois Não, mano Eu não previ isso Simplesmente Tá, eu vou pra cá Mano, sério Tá difícil aqui Tá complicado aqui Eu vou ficar uma cotinha Eu vou ter que usar aquela técnica gostosa De corte de vídeo Aqui é reto Eu tô ligado Daí eu vou pra esquerda Cara, eu pensei que fosse tão fácil isso, velho Eu vou pra reto aqui É, seria pra cá, né Teoricamente Mas daqui pra onde eu vou Ó, não dá pra eu vir pra cá Pra cá dá Mas daí pra lá não dá Dá pra eu vir pra cá Dá pra eu vir pra cá Dá, beleza Acho que eu tô conseguindo Opa Consegui aqui um caminhozinho bom Gostoso aqui pra mim Beleza Aqui não dá mais Daí eu vou ter que vir pra cá Daí eu espero que dê pra Não dá pra ir pra lá Caralho, velho É que, tipo Não é ir só pra onde dá Tá ligado Tem todos uns esquemas Cara, tá difícil isso Na moral Eu não esperava por essa Vai, vai trouxa Ah, mano Não é minha culpa Aqui eu tô voltando tudo, né Aqui vai fechar Minha vareta Tá difícil, mano Me ajuda, Void Ah, vai pra esquerda, cara Não, é pra direita Porque direita é sucesso Mas espera que... Depende do seu ponto de vista Às vezes minha esquerda É sua direita E eu falo que você pra esquerda Pra verdade você ir pra direita Desculpa, mas acho que eu tô conseguindo agora Será? Eu espero, sinceramente Imagina se eu jogo Crashando no finalzinho Mano, vai tomar no teu cu, velho Por que você não zica a tua família Com um pouquinho de alface Não sei por que eu falei alface, mas Consegui, seu merda Consegui Você pode zicar Mas sua zica nunca se... Por que que travou o jogo aí? Para, mano É um amuleto Peguei o amuleto da água Ai, caralho Agora eu abro a porta Insigne Peguei É, velho Peguei aqui Derrotei o chefe O chefe Treinador Pokémon Não me batam, por favor De Vermilion Falou Ai, ai Bom, agora é só eu botar isso na porta Que é aqui na esquerda Ah, amuletote Tá Ah, tá Eu preciso Aham Eu preciso selecionar o amuleto Só um detalhe Ah, tá A mina me arremessou uma faca Aqui na fúria, velho Eu não posso pegar Ei, você Vai embora daí Onde você pensa que isso é? Não acho que você pode sair daqui vivo Ah, bom Agora dois me perseguindo Para melhorar minha vida Caralho O faxineiro chamou o irmão, mano E a... Nossa senhora Vai embora Deixe-me entrar Tá Eu tô vendo agora uma cutscene louca aqui A mulher tá lembrando da vida dura dela Não Deixe-me ir Não Não Cale a boca Cale a porra da boca Não é com você não, viu Void Mas pode calar também se quiser Vai tomar de seu cu Eu disse Cala a boca Vixe, mano A mina tá muito louca Nossa A mina quebrou os espelhos com o grito Ela é tipo um tenor, mano Da ópera Ela matou os caras com o grito Por que eu não tenho esse grito da Cindy? Ring of Pain É assim, doutor, tá ligado? Por que que eu não tenho? Por que você está me interrompendo? A mina mandou uma Sonic Wave aqui Eu estive andando nesse lugar por anos agora Porque eu não consegui ir para a pós-vida, né? Com toda a dor que eu senti Eu merecia viver de novo Você não sabe nada sobre mim E legal que a aranha está andando até agora Mulher-aranha, caralho Que chato Chato isso Eu vou matar qualquer um que tentar me parar Me impedir, né? Caralho, mano A mina está na fura Ai! Ai! O que que eu tenho? Ah! Ah, tá Muito bom Muito bom Eu estou sendo perseguido aqui por uma Por uma mina que quer meu corpo nu Ou melhor, meu corpo morto, né? Beleza, vei O que que eu faço? Run Caralho! Eu estou enforcado E eu não estou conseguindo andar Danger Mano, eu estou enforcado, velho A mina me enforcou E a mina está me perseguindo aqui, velho Eu sei que eu estou enforcado, tá? Não precisa ficar filmando eu enforcado Caralho, para de filmar o enforcado, caralho Eu não quero filmar o enforcado Nossa, filha da putinha Mano, como é que eu faço? Caralho Ela me deu slow! Ela me deu slow! Ela me deu slow BKB Não tenho BKB, mano Eu estou sem gold, velho Não farmei direito Caralho Ah, tá Para de me filmar, mano Sorrinha Porque eu não sou Outra aqui nos travessos Não me dá slow, pelo amor da Santa Cecília Eu vou para o último andar, velho Ela Aqui está a resposta Como diria Yasmin Não, como é que é o nome da princesa do Eu tomei dano para o vidro Como é que é o nome da princesa Princesa Não da princesa do Aladim, mano Yasmin É Yasmin ou Yasmin? Pergunta e responde Não, eu não sei se é Yasmin ou Yasmin, velho Eu estou confundindo Mano, eu vou aqui, velho Yasmin, cara É Yasmin? Yasmin Yasmin Beleza, é Yasmin? Acho que é Yasmin mesmo Sei lá, velho Eu voltei Onde é Yasmin e o trem sim Mano, eu vou matar A mina está correndo no turbo aqui Cadê a minha lanterna? O bolso Eu vou tentar dar um choque nela Não sei como isso vai funcionar Ah, tá bom Vai lá, o Pikachu Eu matei? Eu liguei os alarmes Senhora, por favor Vai, 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 vai Eu não sei o que eu tenho que fazer no jogo Eu pensei que fosse para eu matar ela com o fusível Ah, tá, lá vai eu filmar Vamos jogar um fusível nela Não, não é bem assim Tudo pode dar certo Não, não é bem assim que funciona Fusível é a arma do futuro Eu vou tentar de novo Eu vou tentar dar um olé nessa vagabunda Ela ficou atordoada com o fusível Quando eu usei o fusível na primeira casa Eu não lembro o que acontecia Mas eu não matava ninguém Na segunda, o que será que acontece? Ah Ah, mostrou a bunda da mina Não, tem uma mina me ajudando Eu não estou entendendo é nada mais Nossa, matei uma mina A mina caiu de cabeça Aqui é assim Cai de cabeça no chão mesmo De leve Cai de boca Não, foi de cabeça Não foi de boca não Você não está vendo Você não fala Você não dá opinião Ah, então eu não dou opinião Não, não Pode dar sim Eu deixo A mina morreu aqui Está com lobos roxos Está tendo ataque Não, ainda não Não, agora Ajuda ela, cara Não dá, velho Ela queria me matar Nem fudendo que eu vou ajudar Uma mina que é me remissou uma faca Sem querer Ah, foi Opa, calma aí Opa, foi sem querer Escapou da minha mão Quase pegando teu pescoço Queria te matar Mas, né Não, não Ainda não Tá, a mina morreu Agora eu posso salvar o jogo Eu espero Olha que trágico Parece Jurassic Park Versão fantasma Quando a faixa cai no tiranossauro rex Assim, sabe É, você não sabe, né Não Não Foi o que eu pensei Não lembro não Faz tanto tempo O cara não lembra do fim Tá, e tem uma mina manca aqui Só deu saber E ela sabia o exato momento Em quando apertar o botão Eu não sei Porque eu tinha feito isso Da primeira Mas vocês, está bem? Eu estou ótimo Que sorte Sortudo De qualquer maneira Vá para a sala de ensino Agora, sei lá Ou ouviu alguém gritar Só tem um problema Não sei onde é Alguém está lá Nós temos que ir e ajudar Tudo bem Eu vou ficar bem Eu estou bem, né Eu vou encontrar um jeito Fora daqui É, agora que eu já matei Todo mundo Posso falar contigo um minuto? Pode, pode falar Não, não era contigo Não, era com a senhora Aqui Ah, beleza, então Por favor, desculpa Não, pode ficar por aí Eu quero ver Onde é que é a lecture hall Onde é que é a lecture hall Deixa eu ver se é no Lecture hall Onde que é a porra Da lecture hall Está aí uma ótima questão, né Reading room Eu não sei onde é que é a lecture hall Será que é para cá? Está trancado Eu não sei onde é a porra Da lecture hall, senhora Tem como você dar e me dar Você dar e me dar É ótimo, né Você me dar aquela ajuda Tion, pode estar em perigo Beleza, você falou para eu ir Para a porra da sala Que eu não sei onde é Você é de bastante ajuda Inclusive Ah, seus otários E aí, seus bosta Cola na minha aí, seu trouxa Todo morto A mina matou Os mano lá, velho Na fúria mesmo Eu vou salvar o jogo Antes de ir para a lecture hall Não que eu saiba onde é a lecture hall Mas vai que eu descubro um dia Deixa eu salvar essa porra aqui Na fúria mesmo Salvar no 1 Salvo Salvar no 1 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 Salvar no 1